Pelo Clube 43W, inclusive o clube que trouxe aí os nossos ganhadores, que depois a gente vai divulgar, né? E também contar aqui com todo o time da engenharia, então a gente tem aqui o Hotz e todo o time aí para apresentar. O Hotz, para quem nunca viu uma live com ele, porque o Hotz participa de live pra caramba, em congresso, tudo, ele é um dos projetistas aqui desse sem transmissão, trabalhou inclusive no projeto lá do satélite junto com a empresa que montou. Então, conhece de alfinete a foguete, vocês podem perguntar aí depois, tirar as dúvidas com ele. Ele junto com o time vão fazer um tour muito bacana, conheço aqui já, fiz vários tours, toda vez que eu venho eu faço de novo, porque é muito legal, a gente pega mais detalhes e realmente é uma tecnologia de ponta. E aí ele vai poder contar aí, depois vou dar os spoilers dele aí, os prêmios que esse sem transmissão ganhou. Então, hoje qual que é a ideia? Então, a gente primeiro aqui vai fazer só o boas-vindas a vocês aí, passar a agenda, e aí a gente já vai pro tour, porque o tour vai levar um tempinho aí, acho que pelas curiosidades aí, talvez aí cada turma, você prefere dividir em três turmas, né, Hotz? É, acho que com três turmas seria melhor para as pessoas ouvirem, ter avisos. É isso, então como são equipes mais técnicas, normalmente rola mais perguntas, então se a gente separar em três grupos, aí dá para cada um aproveitar bem aí, tirar as dúvidas e curtir bem aí a exposição. Mais ou menos uma hora de tour aí, porque tem bastante área, a gente vai lá depois para o pátio das antenas, que todo mundo gosta lá, tiram fotos à vontade ali no pátio das antenas. Alguma restrição de fotos dentro da... Não, não, não tem. Não tem mais? Na minha época tinha, você não deixava tirar foto. Agora liberou? Então beleza, então vou tirar. Relata não significa mais nada. Então beleza, então pode tirar foto. A dúvida de vocês, pô, mas eu vim aqui, tá, escrito Sky lá, tudo, é que esse sem transmissão, ele transmite para o satélite Sky B1, que é o mesmo satélite do Nova Parabólica. Então, a parte que são os canais pagos, a Sky faz toda a parte de empacotamentos dela, a parte que são os canais abertos, o Nova Parabólica faz toda a parte de distribuição Brasil aí, as regionalizações. Então o satélite é o mesmo, mas os contratos de conteúdo são diferentes. O sem transmissão é o mesmo, então a equipe que trabalha aqui, trabalha para as duas frentes, que é Sky e Nova Parabólica.